Muito bem, gente. Então, vamos começar devagarinho. As pessoas vão entrando na sala, à medida que elas forem entrando, elas vão se atualizando. Nas discussões da nossa última reunião, a gente focou um pouco na questão da segurança pública. E nós ficamos, foi nosso dever de casa, que nessa reunião fossem trazidos contribuições de cada instituição sobre o impacto da segurança pública, tanto na mobilidade e na infraestrutura do Estado, para que a gente possa construir um documento único. Não sei se vocês chegaram a ler a ata, esse foi o nosso dever de casa. Então, a gente vai pegar todas essas contribuições, tentar formar um único documento, entregar para a Tia Juca que ela faça o encaminhamento que deve. Normalmente, tudo aqui, tudo o que a gente faz no fórum passa pela Tia Ju. A Tia Ju é a minha chefe imediata. Então, a gente passa o documento a ela e ela se encarrega de ou mandar para os presidentes das comissões permanentes ou dar a devida, devido caminho, devido caminho para que o documento aconteça. Vocês lembraram de trazer as contribuições? Fazer agora que nem o professor, na minha época de professor. Todos lembraram de trazer as contribuições, fazer o dever de casa? Com certeza. Ó, o Júlio já está com um ponto aqui. Eunice, conseguiu trazer alguma coisa com a contribuição? Trouxe, na verdade, assim, Fred, eu queria, até eu coloquei lá no grupo, a gente vai ter um evento na semana que vem que a COP está fazendo e eu trouxe uns resultados dessa pesquisa que eles fizeram. É uma pesquisa que eles fizeram na região metropolitana. Então, é uma pesquisa justamente para entender os deslocamentos, então, é uma pesquisa completamente voltada pela mobilidade urbana, em que eles perguntavam o que as pessoas faziam antes da pandemia e depois da pandemia, para entender essa migração, essa demanda, onde essas pessoas estão. Então, assim, a gente está vendo muito problema, a gente até, um dos pontos que a gente comentou na última reunião foi a questão da vida na Brasil, então, a gente tem problemas de muito carro na rua e as pessoas, de fato, estão apenas no carro, onde estão, por que que não estão usando o transporte público e tudo. Então, no geral, digamos assim, da pesquisa, eles dizem que 15% das pessoas mudaram a sua forma de deslocamento, tá? Mas um ponto, assim, que eu acho super importante, que foi o número que eu trouxe aqui para a gente discutir, é que quando você pergunta para as pessoas por que elas não estão mais usando o sistema de ônibus, né, que eu posso aqui falar diretamente, 16% falam que é por questões de falta de segurança pública, né? Então, é um número muito forte, então, assim, é um atributo, é o que a gente estava comentando, né, a segurança pública é algo que não é um atributo de transporte diretamente, não é algo que o operador possa fazer, mas as pessoas deixam de usar o sistema por isso, né? Então, a gente está falando aqui do que os passageiros estão relatando, eles não usam transporte público por causa dessa questão de segurança pública. Então, assim, eu acho que é um número forte no sentido de foram as pessoas que responderam, foram pesquisas presenciais em diversas localidades da Baixada e também na capital, né? Claro que, assim, a representatividade no Rio de Janeiro é enorme, até porque a amostra foi feita baseada em população, então, quando você pega a região metropolitana, a capital, óbvio, está incluída, né? Então, eu acho que o fato das pessoas deixarem de usar o sistema por questões de segurança impacta diretamente na mobilidade, então, a gente tem que falar sobre isso, né? Eu não posso trazer ainda o relatório porque a COP, ela já apresentou esses dados no evento deles em dezembro, inclusive, eu fui uma das convidadas da Mesa Redonda em que discutiram-se com os operadores, o que os operadores poderiam fazer e semana que vem agora estão chamando alguns gestores públicos para que essa discussão permaneça, o que a gente, de fato, está conseguindo pensar, né? Mas eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente ter em mente que não é algo municipal isolado, né? É aquela questão que a gente sempre fala da visão metropolitana, a gente tem aí a ação do Estado ajudando, principalmente pelo assunto da segurança pública, mas a gente pensar na mobilidade como uma rede, a gente pensar que isso está impactando diretamente todo mundo. Então, assim que eles liberarem o relatório final, eu acho que é uma pesquisa importante, porque a COP trazendo, a gente sabe que já tem toda uma contextualização que eles vão fazer, vão dar algumas sugestões, então, eu acho isso muito interessante. A gente também, paralelo a isso, eu resgatei uma pesquisa que a gente fez ano passado, a gente vai estar replicando ela agora no próximo mês, com os nossos operadores para tentar entender, não apenas falando que segurança pública, na visão do nosso cliente, do nosso usuário, mas na visão do operador, né? Então, assim, uma das coisas que as pessoas não sabem muito é o quanto que esses atos de falta de segurança afetam a operação. E aí a gente não está falando só de assalto e de furto, que de fato isso é o que o cliente sente, né? Mas também a questão de vandalismo, de depredação, ônibus que são usados como barricada. Então, a gente fez um levantamento ano passado, em março ano passado, vamos replicar essa pesquisa agora, próximo mês, para tentar entender quanto que isso impacta no custo operacional das empresas, quanto que falta de peça que eles têm, que eles não conseguem repor, né? Então, não é simplesmente assim, a gente tem que olhar sempre vários lados, né? Então, assim, é o lado, claro, do passageiro, a questão da insegurança, está deixando de usar, e o lado do operador também, que aí ele deixa de ofertar um serviço porque o carro está na manutenção, o carro está na garagem, né? E a gente depois vai ter que recompensar isso de alguma forma numa planilha tarifária, que isso vai impactar lá no custo, porque o custo operacional aumentou, né? Quando não perde o carro, né? Quando não perde, exatamente. Então, assim, se a gente for entrar nos números de ônibus incendiados e ônibus por barricada, isso é uma coisa absurda, né? E aí, se você conversa um pouquinho com os operadores da Baixada, eu tive umas duas ou três semanas com o pessoal que opera na região de Nova Iguaçu, São João, né? Aquela região ali da Baixada. E é no nível, assim, do cara para conseguir chegar no ponto final, ele tem que tirar a barricada, passar, coloca de volta, meio que pede autorização, sem contar que eles têm que pagar para entrar, tipo, para operar o serviço que é obrigatório, que eles têm que chegar naquele lugar, né? Então, assim, já está num ponto, e eu acho que o nosso papel aqui é falar sobre isso, né? É a gente levantar essas questões, porque, assim, é uma insegurança tão grande para todos, imagina esse motorista, né? Que tem que levantar lá, tirar a barricada, passar, então, assim, está num nível, são coisas que, assim, as pessoas não falam, mas está num nível tal que, assim, é uma insegurança para todo mundo, né? As pessoas que, em algumas localidades, eles entram no ônibus para ver quem está no ônibus, pedem documento para ver se não tem ninguém ali disfarçado, então, assim, eu acho que isso a gente tem que levantar, sim, né? Então, a gente está providenciando essa pesquisa, é uma pesquisa, claro, não tem tanta validade estatística quanto a da COP, mas ela é muito qualitativa, e a gente vai fazer com os nossos operadores para ter essa percepção, principalmente de custo, de tempo de reposição. A do ano passado, se eu não me engano, 60% dos que responderam tinha um aumento de custo ali, mensal, entre 5% e 10%, só por questões de vandalismo, e a gente perguntava que tipo de vandalismo, inclusive, aí tem de tudo, tem retrovisor quebrado, banco rasgado, até um lixo colocado em local inadequado, isso faz com que você perca mais tempo na manutenção do carro na garagem, e isso faz com que o carro não esteja na rua, ofertado para a população, então, assim, é isso que a gente tem que levantar, e o que a CEMOV, desde essa pesquisa do ano passado, que a gente está fazendo, né? A gente fez a parceria com o Disco Denúncia para tentar, cada vez mais, coibir essas ações, né? Assim, a gente, enquanto operadora, a gente não tem muito o que fazer em relação à segurança pública, o máximo é tentar campanhas de conscientização, principalmente de vandalismo, não em relação a assaltos, a furtos, a incêndios, mas esse vandalismo, digamos assim, mais leve, entre aspas, né? Alguma coisa que o cara do lado vai falar assim, poxa, você está rasgando esse banco, eu vou ficar sem esse ônibus amanhã. Então, a gente já começou uma campanha com o Disco Denúncia, até bem forte, em rede social e tudo, para a gente tentar coibir um pouco isso. Então, assim, é um aliado, né? O Disco Denúncia é uma entidade que, na verdade, ela não é governamental, ela é uma ONG, né? Então, assim, mas que as pessoas têm confiança por ser uma denúncia anônima, né? Então, eu acho que isso pode ser um dos caminhos aí para a gente tentar alguma coisa, pelo menos. Eu já recebi, assim, o Fred, telefonei, mas o pessoal do Disco Denúncia, assim, ó, vão queimar o ônibus em tal lugar. E aí, quando é assim, eles já ligam direto para a gente, para a gente falar, tenta tirar o carro da rua, sabe? Às vezes não dá tempo. Às vezes, quando a gente, quando a pessoa já ligou, os caras já estão agindo, né? Já estão agindo. Já estão agindo, mas isso é muito grave, né? Então, assim, a gente tem que falar sobre isso e tem que tentar fazer ações, né? Não estou dando solução aqui, eu acho que a gente tem que pensar junto. Mas, assim, estou trazendo um pouco da nossa visão, tanto do usuário, quanto do operador, do que tem acontecido. Eu acho que se a gente conseguir construir esse documento, um documento robusto, onde a gente possa colocar, através de números, gráficos e tudo mais, toda essa dinâmica, né? Que eu diria assim, eu acho que a gente consegue, talvez, sensibilizar e ajudar o poder legislativo a tomar soluções, né? Porque, realmente, a falta de segurança... O Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, né? Ele tem o nome, a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro. Isso não parece, não, mas tudo que repercute em tudo que acontece nas cidades do Rio de Janeiro, repercute no estado do Rio de Janeiro, porque, às vezes, a pessoa não diferencia, né? E a gente estava até comentando isso na Câmara Setorial de Turismo, que o turista, quando vem para cá, ele vê o estado como um todo, como um estado violento, e isso é muito problemático. O turista, quando ele começa a perceber isso, ele fica com receio, fica com medo, e isso significa dinheiro, significa economia, né? Não é uma coisa simples, né? Além da insegurança da pessoa em si, você ainda tem uma insegurança econômica que acontece, né? Que está acontecendo, está muito forte no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que, realmente, tomar um posicionamento, né? Júlio, você levantou a mão, mas só porque eu não dei a palavra ainda para o Diogo, coitado, e ele está ali me olhando, ele está falando assim, pô, foi o primeiro a chegar e ainda não falei, Diogo, por favor, fala alguma coisa. É só porque eu sou acostumado a falar aqui, né, Fred? Não, mas eu não queria nem falar na frente do Júlio, eu vi que ele levantou a mão ali, mas eu concordo totalmente com o Eunice, isso daí é custo do Rio de Janeiro. É claro que você perder um ônibus queimado numa barricada, não é a empresa, a empresa vai absorver, vai demorar para repor, mas isso é custo que vai ser repassado também, então, não tem como, não tem como, eu vou perder um bem da empresa e não vou repassar, não tem como, mas aí eu vou só dar sequência do que eu vou contribuir aqui também, que a Firjan tem, anualmente, ela publica uma nota técnica sobre o roubo de cargas e o quanto isso realmente custa para o Rio de Janeiro. Eu posso até pedir para complementar isso com alguns números que a Eunice falou, porque a gente tem muito acesso aos dados lá do ISP, né, Instituto de Segurança Pública, e aí, mas a gente, na nossa nota técnica, a gente foca muito no roubo de cargas. a gente consegue ver que está diminuindo esse roubo? Está diminuindo. É uma coisa aceitável? Para mim, não é aceitável ainda. Então, ainda mais na área da Baixada, como a Eunice estava falando, eu consigo ver ali em Caxias que reduziu o número de roubos? Reduziu. Mas ainda são nove caminhões roubados todo dia no Rio de Janeiro. Nove caminhões é um número que, para mim, não é aceitável. E isso daí é custo, assim como o ônibus da Eunice queimado lá vai ser custo para a população, custo financeiro e custo de perda de transporte, porque não consegue se repor na hora, aquele ônibus que foi queimado, o caminhão que é roubado, a carga que é levada, vira custo, porque é o produto que não chegou, é o seguro que ficou mais caro, é o transportador que não aceita mais trazer produto ou tirar produto aqui do Rio de Janeiro, é o porto do Rio de Janeiro que está sendo prejudicado, porque não consegue expoar a carga, não consegue fazer o comércio internacional funcionar aqui no nosso estado, e é um estado que serve como polo logístico, porque o Minas Gerais, que é aqui do lado, não tem porto. Ele escoa por aqui, pelo Espírito Santo e por São Paulo. Eu prefiro sempre que escoe pelo Rio de Janeiro, que use a nossa infraestrutura. Mas se o cara está lá, vai trazer mercadoria dele para cá, e antes de chegar no porto, o cara é assaltado em Duque de Caxias, o cara não vai trazer mais a mercadoria por aqui. Então, isso daí é um ponto que tem que ser levado realmente em consideração. Eu posso contribuir com mais dados da segurança, até porque a gente formou um grupo de estudo na baixada, porque é um problema muito grande, então lá, todo mês, a gente reúne polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia federal, Ministério Público, todo mês a gente está reunindo esses entes lá para tentar melhorar. Tem melhorado? Tem melhorado. mas ainda não chegou num ponto que, para mim, o aceitável é zero, né? Mas, por enquanto, a gente vê isso como um sonho muito distante. Mas eu vou deixar o Júlio falar agora também, porque ele estava com a mão levantada, eu não vou me estender muito. Júlio, você me perdoe, por favor. Era só porque o Diogo estava ali. Pode falar, Júlio. Não tem problema não aqui. Eu, início, trouxe dois pontos ali, que eles, de alguma forma, complementam o que eu ia contribuir hoje na nossa sessão. A primeira delas, eu tive a oportunidade, e participo até hoje, de alguns fóruns nacionais e também internacionais relacionados com a mobilidade urbana. E, nesses fóruns, em todos eles, a questão da substituição do transporte público, privado e individual, pelo transporte coletivo, acaba sendo uma premissa. Então, as cidades mais desenvolvidas, aquelas cidades que buscam melhorar a qualidade de vida, que estão num caminho de substituição do transporte privado e individual pelo público, vêm optando por melhorar o transporte de massa e também o transporte individual autopropulsado. Ou seja, usar a locomoção a pé para pequenos deslocamentos e usar também o uso de bicicletas. Bom, quando a gente pensa no nosso estado, nós temos algumas regiões que são típicas e que utilizam o transporte por bicicletas e tem uma infraestrutura muito boa para isso, com ciclovia, ciclofaixas. A gente não vai nem entrar na questão do mérito da educação para o trânsito, porque a gente sabe que existem pessoas que, atrás do volante, elas têm ali a prerrogativa, não, estou aqui com o meu carro, com o meu caminhão e você que saia da frente. Só que é a questão de física, né? Você está lidando com um objeto que pesa 15 quilos, mais o ciclista. E, do outro lado, um objeto que tem algumas toneladas, não precisa nem dizer quem vai ter a vantagem nesse duelo. Então, eu percebo que, realmente, essa questão da segurança impacta. A questão da falta de integração dos modais também auxilia bastante. Hoje, para você sair de um modal e pegar outro, você tem que usar um outro vale, uma outra passagem. Quando nós observamos isso em países mais desenvolvidos, em países que já têm essa atenção, um único vale você consegue usar durante um período, um deslocamento, vamos dizer assim, uma perna. Ah, estou saindo da minha casa na Baixada e pretendo chegar no centro do Rio de Janeiro. E nesse deslocamento vou usar o ônibus convencional, vou usar o BRT, vou usar o metrô, o VLT. Não interessa, você vai fazer em todo esse trajeto, vai pagar apenas um bilhete. Aqui existe ainda a questão de quem é o dono do modal. Ah, esse aqui é um transporte municipal, esse daqui é um transporte intermunicipal. Então, você ainda tem essa disputa do que é do município, do que é do Estado, e isso aí cria um verdadeiro conflito. Lá atrás, eu lembro que houve uma tentativa de melhorar isso, mas a coisa não caminhou. Temos hoje o plástico, que é o cartãozinho RioCard, que você tem ali algumas facilidades, mas ainda assim você tem a necessidade de complementar a sua viagem. Então, esse é um ponto vinculado àquilo que a nossa amiga Eunice trouxe. Outro ponto que aí vai de encontro, o que tanto a Eunice trouxe como o Diogo também já apontou, é que nós temos a região da Baixada Fluminense como verdadeiro hub logístico no nosso Estado. principalmente do que de Caxias, Novo Iguaçu, São João de Meriti, a região ali da Vilar dos Teles, você tem depois ali, todo aquele entorno ali, tanto de Novo Iguaçu quanto de Caxias, eles, ao longo do tempo, se notabilizaram pela presença de galpões logísticos, sedes de empresas de logística. E o que a gente vem percebendo? Apesar de termos essa facilidade, ainda muitos terrenos que podem ser utilizados para abrigar essa infraestrutura logística, a gente percebe que está ocorrendo um esvaziamento. Muitas empresas estão optando em tirar as suas operações do Rio, buscar outros lugares, e não só empresas de logística, mas também manufaturas, pequenas fábricas, médios negócios, e isso acaba trazendo um efeito cíclico muito grande, que é o efeito tostines. A gente usa isso muito na gestão. O que vende mais? Está sempre fresquinho. Então, se eu não tenho a fonte geradora de emprego, o que vai acontecer? Fica mais difícil das pessoas terem um trabalho digno, decente e rentável. E aí muitas pessoas que já estavam, ou que estão tentando sair e não conseguem, ou que não tenham outra opção de empregabilidade e acabam descambando para o crime. Então, ter uma mentalidade proativa, e eu acho que esse fórum aqui se presta a essa finalidade, por isso que eu acredito nisso, ter essa vocação de, poxa, não, vamos manter as empresas aqui, vamos criar essa condição necessária. Isso possibilita que nós mantenhamos essas empresas no nosso estado, que a gente consiga atrair outras que já saíram, que elas possam retornar, bem como também fomentar aquelas novas que possam vir a surgir nesse contexto. Então, essa questão da segurança, realmente, ela afeta a sobrevivência das organizações. Esse é o ponto. Vocês já devem ter ouvido falar essa questão. Ah, a empresa tal está fechando as operações, está saindo aqui do Rio, porque não aguenta mais. Toda semana tem um caminhão roubado, toda semana tem uma situação complicada, seja para com o seu corpo, a equipe de entregas, seja também por conta das perdas que acabam sofrendo. E isso vira custo. Alguém vai pagar essa conta, que vai pagar o cliente lá na ponta, que vai acabar recebendo esse repasse. Essa segurança, ela precisa ser ampliada, como o Diogo realmente falou. Já temos ações que mostram melhorias significativas, mas ainda não é suficiente. Precisamos avançar mais. Outro ponto importante que não podemos perder de vista é que temos uma dependência no nosso estado enorme da matriz do petróleo. Eu lembro que quando eu trabalhei lá na Firjan, eu trabalhei lá no Senai, nós tínhamos lá dados que em torno de 40% de tudo aquilo que roda dentro da economia do nosso estado é dependente do petróleo. Não sei se esse número aumentou, diminuiu, mas a ordem de grandeza é em torno de 40%. Só que estamos percebendo que ao redor do mundo, outras fontes de energia, e tem toda uma campanha em cima disso, estão fazendo com que o petróleo venha sendo gradativamente deixado de lado. Então, no longo prazo, ter essa dependência do petróleo, para nós, Estado do Rio, será uma asfixia. Hoje já é. E no futuro isso tende a ser um pouco mais agravado. Então, buscar alternativas que passem além da matriz do petróleo, imagino que seja uma alternativa muito interessante. E além disso, já havia antecipado, conversado com o Fred sobre isso, não só as empresas logísticas estão sofrendo por conta disso, mas também emprestadores de serviço. A Eunice falou da questão das barricadas. Em vários locais você chega e você tem que tirar a barricada para passar. Vários bairros que você não tinha essa situação de violência tão explícita, você começa a ter. Então, são locais que estão sendo, o crime organizado está ampliando as suas áreas de influência, as suas áreas de domínio, está começando a dificultar a vida de empresas que prestam serviço como internet, transmissão de dados, vão lá e cortam os fios. Não, tem que ser a minha internet, tem que ser aquilo que eu vou explorar. E aí? E aí como é que fica? Já temos o desvio de água, já temos o desvio de eletricidade, agora contamos também com esse desvio de dados móveis, e isso aí dificulta a vida das empresas. Imagina uma empresa que depende para tocar o seu e-commerce, da internet, e simplesmente não tem mais acesso, e tem que buscar outras alternativas. Então, gradativamente, a gente está sendo o quê? Tolhido, está sendo cortado pelas beiradas. Então, imagino que incluir essa questão também das empresas não de logística, que estão sendo afetadas por isso, para que soluções sejam buscadas, também imagino que seja uma alternativa interessante. E, por fim, temos também várias situações que empresas de aplicativos, como, por exemplo, Uber, Cabify, entre outras, para determinadas regiões do município do Rio de Janeiro, e elas têm dificuldade de os motoristas rodarem naquelas áreas. Ele só pode rodar se ele fizer parte de uma cooperativa que é controlada por outros interesses. E aí como é que fica? Quer dizer que as pessoas perdem essa opção de mobilidade? Antes eu tinha a opção de usar o meu carro, agora tem a opção de usar o transporte por aplicativo, que, em tese, eu não preciso mais nem ter o carro. E aí o sujeito não consegue rodar. Aí eu tenho que rodar com alguém que está vinculado a uma cooperativa. Pô, peraí. Aí está errado. E essa pessoa? Será que é uma pessoa legal do bem? Ou será que eu estou entrando no carro de uma situação totalmente desconhecida? Então, essas são as contribuições que eu gostaria de trazer aqui para os nossos colegas. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Eu só tenho a preocupação, como a gente tinha definido, de trazer as contribuições dessas instituições para criar um documento, eu gostaria que vocês formalizassem essas contribuições, se possível, fazer um textozinho, que aí a gente tenta juntar as contribuições de todos. A gente pode fazer uma nota, uma nota técnica muito interessante. Se você aí a combinação de todos os dados, de todas as instituições, a gente pode fazer uma coisa bem robusta e bem interessante. Bom dia, Adelmo. Tudo bem? Está sem áudio. Bom dia. Eu estava com um problema aqui, não estava conseguindo acessar, eu entrei primeiro pelo telefone. Estou ouvindo. Está bom. Então, já demos as contribuições do Júlio, da Eunice e do Diogo. Mais alguém se compromete a trazer mais alguma contribuição para a construção desse documento? E depois da construção desse documento, depois que a gente aprovar esse documento pronto, eu encaminho para a tia Ju para que ela faça a devida orientação para que o documento chegue nas mãos de quem é necessário. Mais alguém? Adelmo, pois não, Adelmo. Eu queria comentar um pouquinho em cima do que foi dito, que é o seguinte. Eu tenho participado de alguns grupos temáticos sobre desenvolvimento. E fica bastante claro que a prioridade do Rio de Janeiro não é logística, não é mobilidade, não é educação, não é nada disso. Isso é tudo secundário. Prioridade, como diz até um colega nosso, o Diogo Castelo, prioridade é uma palavra que vem do grego e não admite plural. Prioridade é uma só. A única prioridade que o Rio de Janeiro tem é o que está sufocando a economia há 40 anos e está destruindo a sociedade. É a segurança pública. E o Rio de Janeiro, o Brasil é um país inseguro, as leis federais são leis que foram feitas por pessoas com mentalidade distorcida e muita objetividade, porque meia dúzia de gato pingaro conseguiram emplacar leis, onde é dada uma total facilidade para o crime. Então, o que foi definido nesses grupos que eu participo, entenderam como sendo os caminhos, se não arrumar a segurança pública, não precisa mexer no resto, porque o estado do Rio já está numa situação muito difícil. ele não consegue competir para atrair investimento, viu, Júlio? Nem com o Espírito Santo, nem com Santa Catarina, nem com São Paulo, nem com Minas e nem com Paraná. Ou seja, estamos praticamente fora do jogo. Há quantos anos a gente não atrai um empreendimento forte aqui para o Rio? E a nossa economia industrial está concentrada, lamentavelmente, em cima de cinco ou seis empreendimentos. Não é segmentos, não. São empreendimentos. É aquele polo automotivo de resenha de Portugal e Itatiaia, que está num momento muito difícil por causa da indefinição do investimento para a Peugeot-Citroã, que é do Grupo Estelantes. Ela já emplacou investimentos no Nordeste, em Pernambuco, grande. Agora está definindo para Minas Gerais e nós aqui estamos com a fábrica, com essa fábrica, numa situação difícil. Nós temos o segmento do aço, que basicamente tem quatro siderúrgicas de porte apreciável. Se você tirar meia dúzia de indústrias do setor de petróleo, não tem mais indústria no Rio de Janeiro. Tem muita padaria, que é considerada indústria, a construção civil, que é considerada indústria. Só que acho que isso aí não é bem indústria. Isso aí é uma normativa que fizeram para considerar como indústria. Então, e a questão da segurança pública? Nós tivemos um evento, poucos dias atrás, de um criminoso que estava assaltando o supermercado mundial. Esse cara tinha em torno de 24 anos de idade. Ele já tinha 81 passagens pela polícia. 80 e uma. E nós tivemos agora a semana retrasada, no início da segunda-feira passada, visitando a CORE. A CORE é como se fosse o BOPE da Polícia Civil. E o coordenador da CORE, que é o delegado Fabrício, enfatizou exatamente esse aspecto. Primeiro, tem a questão que a polícia, quando consegue trabalhar, ela consegue enxugar gelo, que ela não consegue resolver o problema, porque ela prende o cara, o cara três dias depois está na rua. A única maneira, quando ela prende e o cara não sai, é quando ele morre, num tiroteio com a polícia. E aí, existem leis federais que estão com propostas de mudança em Brasília. Algumas, inclusive, foi criado um fórum chamado GESP, Grupo de Estudos da Segurança Pública, que participam alguns deputados federais estaduais, desembargadores, da ativa, membros do Ministério Público também, e o pessoal também da área de segurança pública do Estado. E esse grupo levantou um conjunto de pequenos pontos que têm que se mudar na legislação federal. Como, por exemplo, essa questão agora está sendo feita da saidinha, que é um absurdo. O governo trabalha para prender o cara e a lei trabalha para soltar. E a questão, por exemplo, do réu primário. São pequenos pontos. Então, lei tal, tem que mudar o artigo tal, a frase tal, mudar para isso. Então, algumas dessas propostas de alteração já foram apresentadas como projeto de lei em Brasília. Na minha opinião, e na opinião dessas pessoas, desses grupos que eu participo, essa é a prioridade e a segurança pública, mas o primeiro ponto é adequar a legislação. Porque não é possível um camarada com 24 anos que, quando tinha 16 anos, assassinou uma pessoa junto com um comparsa, aquele dentista que foi assassinado na Lagoa Rodrigo de Freitas andando de bicicleta, ele foi assassinado por esse marginal e por outro cúmplice, ele ficou um ano e meio na casa de detenção ou algo que chame dessa maneira, que não é presídio. E, quando chegou a 18 anos, ele estava livre com a ficha limpa. Ele já matou um cara e ele é réu primário. Aí ele foi preso já inúmeras vezes depois disso e continua solto. Porque o primeiro julgamento dele nunca chega ao final, tem sempre um recurso, tem não sei o quê, e ele continua como réu primário. Então, se não mudar a legislação, não tem jeito. o camarada com um sexto da pena, ele é solto se tiver bom comportamento. É uma deturpação. Se o camarada não tem bom comportamento, a pena dele tem que aumentar. Ele tem que torcer para a pena dele ficar aqui no Brasil, não. Por causa da lei, com um sexto, o cara matou uma pessoa, com um sexto da pena de 30 anos, por exemplo, com cinco anos ele pode pedir para sair e aí vai ficar com a tornozeleira, que, por sinal, o judiciário não controla. Então, esses pontos têm que mudar. Primeira coisa. E o Rio de Janeiro, eu acho que era importante destacar nesse documento, se vocês entenderem que a segurança pública é a prioridade, o Rio de Janeiro, há mais de dois anos e tanto, é o único lugar no Brasil, cidade do Rio de Janeiro, que tem um negócio chamado DPF 635. Isso daí foi feito por decisão decisão de um ministro do STF, uma pessoa totalmente fora da realidade, pedida pelo PSOL e por outros partidos, de pessoas também que são sonhadoras, e a polícia, para poder entrar numa favela, esses assuntos estão interligados, ela tem que ter uma questão gravíssima para resolver, gravíssima, senão a equipe que entrou é processada e punida. O resultado disso, grande parte das quadrilhas de outros estados do Brasil estão nas favelas no Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, prenderam a cúpula do crime do Pará, aonde? Na favela do Rio de Janeiro, porque tem essa DPF. Por sinal, achei muito estranho o fato tanto do governo do estado como a prefeitura do Rio, os dois dirigentes máximos dessas entidades nunca apresentaram uma contestação formal a isso. Por quê? Por que afinal de contas? Isso prejudica enormemente o trabalho da segurança pública. Aí vai chegar na questão que o Júlio falou, que nós vimos vários filmes na Clórica, sobre o nível de barricada para segurar tanque que tem nas favelas do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a cúpula do crime do Brasil, sem ser o PCC, porque são facções diferentes, resolveu que, como tem essa bonificação aqui no Rio de Janeiro e não poder subir na favela, resolveram instalar seus escritórios centrais nessas favelas e barricaram. E, além da barricada daquelas vigas de aço tipo construção de linha de metrô, ainda tem as seteiras. Eles fazem estrutura de concreto armado. Quando a polícia vai subir para poder arrebentar uma dessas barricadas metálicas, eles têm que ficar expostos. E, dali, 100 metros para trás, 200 metros, os caras estão com uma parede de concreto com um buraco que é uma seteira mandando tiro na polícia. então, é muito triste a gente achar que a polícia tem que resolver o problema se nós tiramos as condições deles trabalharem. Bom, essa é a prioridade. De forma complementar, nós temos também uma questão de exemplo de postura que a polícia tem que ter. e isso precisa ser enfatizado. É muito decepcionante nós vermos carros de autoridades do Executivo e do Legislativo andando nas seletivas que é proibido. A seletiva do BRT é só para o BRT, não é para a emergência. No caso da Avenida Brasil tem uma segunda faixa seletiva que essa pode ser usada, mas nós tivemos já questões de acidentes na Barra da Tijuca com carros de autoridades, carros oficiais. Se o governo não dá exemplo, como é que ele quer cobrar exemplo? A outra coisa é, não podemos ficar vendo os carros da polícia em cima das faixas de pedestres, na calçada no lugar que não pode, muitas vezes fazendo o que não deve com o motorista, postura. E o último ponto que eu destacaria que a prioridade da segurança pública é a mudança das leis federais, porque senão não adianta, a polícia não consegue, ela prende e o cara solta, prende e o cara solta. Último caso que eu vou contar sobre isso daí é aquele rapaz do Mato Grosso do Sul que estava num show no início do ano aqui no Rio de Janeiro, que foi assassinado com uma facada em Copacabana, camarada que o assassinou tinha sido liberado no dia anterior na audiência de custódia, que é uma pouca vergonha. O cara estava com o papel da liberação no bolso e era um camarada que já tinha 20 ou 30 passagens pela polícia, um marginal comprovado, não era um coitadinho, e na audiência de custódia entenderam que ele não era perigoso. É tanto que ele não era perigoso que no dia seguinte ele matou o garoto. Então, para fechar, é a questão do investimento. É lamentável a questão da total falta de material para a operação de diversas unidades da polícia. Você começa a reparar que existem carros do batalhão de choque, carros da Cori, veículos do BOP e do policiamento em geral que estão destroçados. Só para vocês terem uma ideia, na cidade da polícia, a metade das unidades que nós fomos visitar, o ar-condicionado não funcionava. E a cidade da polícia está colocada na faixa de Gaza, do lado da favela. Tem um muro de 5 metros de altura, mas do lado é a favela. Tem que o cara vai trabalhar assim também? Então, chega a ser uma coisa assim deprimente a gente querer cobrar uma coisa e não dar o mínimo de exemplo e de investimento. Então, na hora que arrumar isso, se é que é possível arrumar, se demorar muito, vamos nos transformar, o Rio de Janeiro vai virar a faixa de Gaza, porque nós já temos uma aqui. Então, os investimentos têm condição de começar a vir para o Rio, porque hoje em dia já é muito difícil segurar o investimento que já está aqui. O número de empresas que têm terminado aqui no Rio é muito grande. e o Rio de Janeiro ainda se caracteriza por ser um Estado caro, de impostos muito caros, de serviço público de má qualidade e burocrático, altamente burocrático. Inúmeros exemplos de normas e procedimentos que nós assumimos aqui no Rio. Última coisa que eu vou falar, vou dar como exemplo, há cerca de um ano e meio atrás, talvez, dois anos, foi feita uma legislação dois anos atrás, para redução do ICMS do querosene de aviação no Galeão. O Brasil tem três empresas de aviação, a Gol, a TAM e a Azul. A Gol não tinha interesse porque o hub dela era o Santos Dumont. A Gol tinha interesse, conseguiu completar a documentação depois de vários meses. Chegaram a pedir para as companhias de aviação, isso está na normativa, que ele tinha que apresentar um certificado de regularidade ambiental. Isso é uma brincadeira, não é? Pedir para uma companhia de aviação apresentar um certificado de regularidade ambiental, sabendo que quem tem que ter regularidade ambiental é o posto de abastecimento do aeroporto, não é a companhia. Então, nem o INEA sabia como é que fazia esse documento, porque nunca tinha feito. Tinha numa norma antiga, mas isso era uma coisa de maluco. E uma pequena outra empresa chamada TAM, que hoje é a maior do Brasil, estava com uma situação financeira difícil há dois anos atrás, e ela não conseguiu entrar no benefício fiscal porque ela estava em vias de pedir a recuperação judicial. O que tem uma coisa com a outra? Quer dizer, tudo que a gente pode fazer para complicar, nós estamos fazendo bem feito, baseado, tem sempre uma norma, mas desse jeito a gente fica numa situação emparelhada. Então, eu queria sugerir que o documento, se vocês entenderem que é isso, a prioridade só é uma, segurança pública. E ela tem algumas vertentes como essas que eu citei. E, depois disso, a questão da redução dos impostos no Rio de Janeiro, que já se mostrou novamente impossível. O Estado, novamente, está quebrado financeiramente, só que agora ele não tem mais nenhum patrimônio para fazer. Nós perdemos a oportunidade de começar a consertar as coisas num acordo que foi tentado no governo federal na administração anterior, onde o Estado do Rio não conseguiu, não quis, não pôde, mas o fato é que não foi feito, parar com as incorporações automáticas. Não conseguiu isso, botou só para quem está entrando. Agora, quem imagina, um Estado que tem 250 mil funcionários públicos vai contratar quem mais? Já tem um exército, então eu ia sugerir esses pontos aí que vocês avaliassem para a gente colocar no documento, porque eu acho que o importante seria o seguinte, viu, Fred? Se todas as entidades e os eventos tipo esse fórum entenderem que a prioridade é a única, é a segurança pública, a gente começa a dar foco na questão. essa deveria ser, por exemplo, no Rio de Janeiro, a questão mais importante na eleição para prefeito, porque você vai em Curitiba e a guarda municipal patrulha a cidade, o centro da cidade, as áreas turísticas, patrulha de verdade, em dupla, treinados, bem preparados, armados, e a polícia militar vai para as áreas mais perigosas. Vocês já imaginaram se a polícia militar não precisasse patrulhar a zona sul do Rio, o efetivo que dava para transferir para outro lugar, tipo São Gonçalo, que tem um milhão de habitantes e tem um batalhão que tem 600 ou 700 homens só? Então, nós ficamos discutindo às vezes, aqui na sociedade do Rio de Janeiro, o sexo dos anjos e não chega realmente no que é mais importante. Só isso. Muito obrigado. Obrigado, Pinho. É, é isso aí. Então, a gente tem que partir para a confecção do documento. Lógico, eu vou pedir a ajuda de vocês, não é só a gente conversando que a gente vai conseguir fazer. Até porque a minha equipe está bastante reduzida atualmente, eu vou precisar realmente que vocês elaborem pelo menos um rascunho de cada instituição para que a gente possa começar a juntar e formalizar, formar um documento só para depois formalizar a junta de ajuda. ok? Eu, vamos ver quanto tempo que a gente pode fazer isso, não sei se tem mais, infelizmente só tem, não sei se o Luiz Roberto está no ar, se ele quer falar alguma coisa. Luiz? Bom. Vou falar, vou falar. Opa, está aí, Luiz. Então, vamos lá, Luiz. A gente pode fazer o documento, se você se adendo das questões de segurança pública para o fórum, se tiver alguma contribuição, eu posso dar. Acho que a gente pode fazer o documento, depois dessa fase a gente pode retomar aquele assunto também do aeroporto do Galeão, que é um assunto antigo do fórum, que também a gente mexe há muito tempo, sobre a questão do transferência de voos para o Galeão, essa questão do aeroporto do Galeão, mas, por enquanto, a gente pode já ter essa questão que hoje, basicamente, o fórum para a discussão de segurança pública. Então, essa questão que é um programa aqui do Rio de Janeiro, só fazendo também uma referência, que o Delmo fez uma crítica à restrição das operações policiais nas comunidades do STF, pelo STF, mas a gente tem que falar também que a questão maior está no tráfico de armas, como as armas saem, como elas, por onde elas passam para poder chegar nas comunidades, essa é uma questão também que, não vi ser abordada, mas também é uma coisa importante a questão do tráfico de armas. Mas a gente pode falar sobre segurança pública, se tiver alguma sugestão, posso dar, que é a minha mente, entendeu? Só isso. Ok. É só até deixando bem claro que a gente está focando na segurança pública, porque a gente entende, o Fórum não Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio, a gente entende que a segurança é um problema crucial para o Rio de Janeiro. Se a gente não conseguir resolver a questão de segurança pública, se o Rio não conseguir resolver, o colapso é iminente. Então, é necessário que a gente tome uma determinada providência, alguma providência. o Fórum, enquanto Fórum, o que a gente pode fazer é esse documento, uma nota, com todos esses dados importantes, encaminhar a quem é de direito, que é a nossa representação máxima dentro do Fórum, que é a Tia Ju. A partir daí, a gente contribuiu com a nossa parte. Infelizmente, não temos muito mais coisa a fazer. A não ser que a gente olhe para a legislação estadual, mas não vai adiantar muito. Então, eu acho que seria uma boa contribuição. E nós não esquecemos, tá, Luiz Roberto, o Galeão, não, está aqui, está aqui na minha agenda, procurar alguém da concessionária Rio Galeão para que pudesse falar da situação do aeroporto. Eu posso fazer uma... Me permite fazer uma atualização do assunto do Galeão, porque eu tenho acompanhado bem de perto. Em dois minutos, o senhor faz. Luiz Roberto, você é bem lembrado desse assunto. o Galeão, de acordo com o PELC, que é o Plano de Estratégia Logística do Estado, o Galeão é uma dessas âncoras, como o Porto do Rio, por aí. Então, são muitas âncoras. Bom, e a questão do Galeão, ela está intimamente ligada à questão da economia do Rio de Janeiro. Então, às vezes, para você poder dar prioridade para um assunto ou visibilidade, você, às vezes, cria um mito. Criaram um mito que o Santos Dumont estava destruindo o Galeão. Não é verdade. A economia do Rio de Janeiro estava destruindo aviação civil no Estado do Rio. o Galeão é um aeroporto maravilhoso. Ele, em conjunto com o Santos Dumont, são os responsáveis por 98% da movimentação de passageiros regulares, passageiros de companhia de aviação. E, só para ter uma ideia, nos últimos dez anos, de 2012 ou 2013 até 2022, o Santos Dumont aumentou apenas um milhão de passageiros. Ele passou de nove para dez milhões de passageiros por ano. No entanto, o Galeão saiu de 17, 18, 20, ele foi para 4,5, 4,9. Ele caiu 15 milhões de passageiros e, em média, o Galeão estava caindo um aeroporto de Confins por ano, que é o aeroporto que pega o terceiro estado e PIB do Brasil. Estava perdendo 13 milhões de passageiros por ano. Se você comparar 2014 e 15 com 2022, o Santos Dumont ganhou pelo menos um milhão de passageiros só. É fato que a alocação de tráfego estava errada, de tráfego aéreo. Porque, se a gente tem um hub, a gente deve prestigiar esse hub. Não é nada de estranhar. A Prefeitura do Rio está fazendo a mesma coisa. Nós temos um hub de transporte público na central do Brasil, onde tem a maior estação de metrô, a maior estação de trem, o maior terminal rodoviário intermunicipal, um terminal municipal na frente da presidente Vargas e uma linha de VLT. E aí, ela resolve pegar o hub do BRT e botar na rodoviária. Então, esse fenômeno de trocar as coisas no Rio de Janeiro para situações de difícil compreensão faz parte do nosso dia a dia. E foi o que aconteceu com o aeroporto. O que nós estamos dependendo, primeiro, o concessionário tem que conseguir reequilibrar a questão econômico-financeira dele. Por quê? Ele tem uma outorga para pagar. Ele tem que pagar 10 bilhões de reais de outorga ainda. E ele tem um pleito lá no Ministério dos Portos e Aeroportes, na Secretaria de Aviação Civil e na ANAC, que ele quer descontar perdas que ele teve por causa do período da COVID. que foram muito grandes. Só que, para resolver o deles, que é muito justo, tem que resolver dos outros quatro aeroportos do mesmo bloco. Campinas, Virapopos, Confins, Guarulhos e Brasília. Todos têm direito a esse reequilíbrio. E isso é uma coisa bastante demorada. Mas, o concessionário, dentro do que ele pode fazer, ele está se esforçando, ele trouxe a United Airlines para ocupar grande parte das instalações da Varig, que estavam colocadas anteriormente com a TAP, mas não funcionou. E ele agora trouxe uma segunda empresa de manutenção de aeronaves, porque o aeroporto tem que ter um parque industrial junto para poder equilibrar vindas de aeronaves de outras aeronaves. E aí, ele conseguiu aumentar bastante o volume da carga em relação ao que estava anteriormente, mas o número de passageiros da aviação civil no somatório Santos Dumont com Galeão ainda tem se mostrado com um aumento ainda pequeno. e o passageiro não pega o avião porque gosta de viajar de avião, ele pega o avião porque ele precisa viajar. Quando a economia tem dificuldade de responder, o transporte aéreo é o reflexo imediato disso. Andando em Copacabana, andando no centro da cidade ou em Madureira, dá para ver que a coisa não está muito animadora. A economia está a passos tímidos. A economia no segundo semestre do ano passado foi um desastre a economia brasileira. A economia brasileira só no segundo semestre do ano passado ela cresceu, se não me engano, 0,1%. E aí fazem uma propaganda que cresceu 2% e não sei quanto. Estão contando o primeiro semestre que é reflexo da administração anterior. E não podia ser diferente. Por quê? Porque subiram uma série de impostos novamente. Ontem foi mais uma pouca vergonha, o Congresso recriou o DPVAT para dar mais 15 bilhões para o governo gastar. Então, como nós temos uma economia que está fragilizada, a resposta para o Galeão não seria nem justo a gente exigir do concessionário que ele fizesse um milagre. Mas ele está lá, está procurando trazer novas empresas. O que tem vindo tem sido bom para a gente são empresas internacionais e isso acaba puxando o tráfego de transbordo de outros estados, Confins, Rio Grande do Sul. Então, a questão do Galeão depende fundamentalmente de dois pontos. primeiro, resposta da economia do Rio de Janeiro. Isso está muito cedo ainda para a gente ver. Só para você ter uma ideia, no primeiro mês em janeiro, o somatório dos dois aeroportos foi, a demanda de passageiros foi combinada de um milhão e duzentos mil passageiros mais ou menos no mês. Milhão e duzentos e pouco. Cresceu oito mil passageiros só em um milhão e duzentos. é pouco, é bem pouco, mas é melhor do que não crescer. É um crescimento assim pequeníssimo. Então, nós temos que esperar um pouco mais. Eu ia sugerir da gente esperar mais um, fechar o primeiro semestre para a gente chamar o concessionário do Galeão aqui, porque aí a gente já vai ter condição de olhar um pouquinho melhor os números. Eu acredito que vai subir, tem subido, mas não no volume que nós precisamos, porque não dá para você ter um bom aeroporto operando com menos de 15, 20 milhões de passageiros por ano. 15 milhões é muito pouco já no aeroporto internacional. Só para você ter uma ideia, com toda a queda de demanda que teve em São Paulo, se eu não me engano, o Guarulhos estava na faixa de 38 milhões, fora Guiracopos, que também é internacional. internacional. Então, eu acho que o pessoal está se esforçando lá, eles têm que ter resposta da economia, e a segunda coisa é o seguinte, eles têm que ter o reequilíbrio numa condição que eles consigam pagar. Claro. Agora, é uma situação complexa, por quê? Desde o início, isso aí é falta de maturidade. quando o governo federal lançou a concessão dos cinco aeroportos e aceitou outorgas trilionárias, não podia querer nada de bom, porque eram valores absolutamente surreais. O do Galeão, então, foi absolutamente desproporcional. O Galeão custou 18 bilhões e meio, se não me falha a memória, a outorga dele, e o de Guarulhos custou 16 bilhões, tinha mais do dobro da demanda. Como é que pode um negócio desse? Antigamente, a lei, quando você dava um lance numa licitação que era um valor assim, ah, teve 100% de ágio, então, alguma coisa errada, foi mal calculado, mas a gente tem visto nas rodovias ágio de, às vezes, anteriormente, 200%, 500%, eu não gosto da análise econômica e financeira que foi feita na modelagem, está equivocado. Então, isso é, na verdade, o que atrapalha mais o concessionário, porque se a outorga dele tivesse sido mais barata, ele tinha um problema bem menor nas costas. Agora, pagar 10 bilhões não é para qualquer um, não, não. É isso. Obrigado, Delmo, e, na verdade, o que a gente tem? Nós estamos em maio, acredito, nós temos duas coisas pendentes aqui no fórum. uma foi a questão da concessionária, do Calião, que a gente, até confirmando a proposta do Delmo, a gente pode deixar para o segundo semestre, e também a apresentação do estudo realizado pela Sinergia, que a Eunice pediu um tempo para retomar, que também pode ser colocado mais para frente. Qual é o estudo, hein? Qual é o estudo? É o do BRT? É o da Vida Brasil? Isso, isso. Enquanto isso, a gente pode focar nesse documento da segurança. Nós temos maio e junho, temos maio agora, agora maio e junho para focar nisso. E eu vou pedir, obviamente, que o auxílio enorme de vocês para que a gente possa construir isso em tempo hábil, né? Ou pelo menos que a gente comece o segundo semestre com esse documento pronto. Então, eu gostaria que a gente fizesse logo, já trouxesse um rascunho, alguma coisa, um esboço desse documento para que a gente pudesse trabalhar. O Fred, desculpe, eu estou te cortando. É que eu não estou conseguindo apertar. Um botãozinho aqui não está funcionando. Não tem problema. O Conselho, tem aí uma, como é que chama? A Comissão de Segurança Pública, que é o deputado Gualberto, não é Gualberto? É, isso mesmo. Ele tem muita coisa sobre isso. talvez a gente pudesse, vamos dizer assim, tentar puxar alguma coisa deles. Eles têm muita coisa escrita. Eles, inclusive, fizeram agora uns 20 dias atrás um tipo de um fórum aí na LERJ, no plenário, eu estive presente, outros aqui também estiveram, né? Eles têm uma linha de trabalho assim, que ele está trabalhando em consonância com a bancada federal. ele tem bastante coisa que acho que a gente podia pegar e... Na verdade, a intenção da Câmara Setorial seria auxiliar ele, né? Dar algum subsídio, auxiliar ele. Então, a gente criaria um documento e enviaria, provavelmente, o que a Tia João vai fazer, vai encaminhar para a Comissão Permanente, que tem uma Comissão Permanente de Segurança na casa, então, provavelmente, será esse o caminho. Então, a gente iria tentar contribuir com dados, com esse estudo que a Ulisse traz da COP e com todo o estudo do Diogo atrás da Trinjan, a gente juntar isso tudo e dar uma tremenda nota técnica, né? E a gente pode colaborar com o estudo que ele está fazendo, né? Ok? Entendi. Perfeito. Então, eu queria que a gente tentasse agilizar isso o máximo possível, o máximo que a gente puder, e volto a falar, eu estou com uma equipe bastante reduzida atualmente no fórum, nós estamos ainda em processo de captação de estagiários, então, vou pedir para que vocês me auxiliem bastante nisso, afinal de contas, o fórum cuida de oito câmaras setoriais, mais um grupo de trabalho, não parece não, mas é bastante coisa. Então, eu vou pedir para que a gente possa, a gente possa, a câmara setorial possa se organizar, e a gente possa, trazendo essas contribuições, a gente mandar esse documento o mais rápido possível. Então, a gente pode usar o nosso grupo do WhatsApp para se comunicar, usar o e-mail e outras coisas mais para a gente, criando textos e formulando um esboço do documento, me manda esse esboço, me manda o que a gente pode alimentar nesse documento, e a gente vai criando ele, ok? Tudo bem? Pode ser assim? Vamos procurar, tentar ver se a gente, pelo menos na reunião de junho, a gente já faz uma avaliação desse documento para a gente finalizar ele para o início do semestre, e aí a gente já encaminha para quem é de direito, ok? Pode ser? Pode ser? Tudo bem? Perfeito. Diogo, me fala de novo, por favor, quem é que está a Fijan que vai ficar na... O titular é o Mauro Viegas, que é diretor da Fijan, eu acho que ele já é o mesmo titular aqui da comissão, e eu o suplente. Você vai ficar como suplente. Ele provavelmente não deve ter muito tempo para participar da reunião, de vez em quando que ele vai... Ele até falou que ia participar hoje, falei, tá bom, vai entrar lá, então vou lá, só que eu acho que deve ter aparecido outra coisa e ele não entrou. É, sem dúvida nenhuma, o tempo dele não deve ser. não deve ser uma coisa tranquila, né? Então, mas tudo bem, você está na suplência e você vai suprir bem. Desirê, boa, bom dia. Nós já estamos quase finalizando, Desirê, você quer... Você poderia se apresentar, Desirê? Bom dia, meu nome é Desirê Guixar Freire, eu sou professora da UERJ, eu sou membro suplente dessa Câmara, né? O titular é professor Floriano, então, no momento, nós fazemos parte, né? Do núcleo de pesquisa Espaço e Economia e nós realizamos pesquisa já há muitos anos sobre a geografia econômica do Rio de Janeiro, especialmente o tratamento da questão imobiliária na região metropolitana e aí, no momento, estamos envolvidos também com um simpósio internacional na UERJ Maracanã, então, o professor Floriano é o coordenador do simpósio, eu estou aqui no lugar dele como membro suplente, mas eu pretendo participar das reuniões mesmo quando o professor Floriano estiver presente, né? Então, eu pretendo acompanhar para não... Mas para não pegar o bonde andando, ou seja, se tiver algum documento, alguma contribuição e ele não possa participar, aí eu vou estar acompanhando para ter noção do debate e das demandas e dos textos também, para a colaboração, para a formulação do material, né? Ok. Então, Desirê, só para te colocar a par do que está acontecendo, a gente... Esse ano, a gente discutiu alguns temas e dentro dos temas o que apareceu de assim mais foi o hemático para o Estado do Rio de Janeiro foi a questão da segurança pública, porque ela interfere em toda a questão econômica, em toda a questão de mobilidade, tudo isso, né? Não interfere no Rio como um todo, né? Afinal, é um problema crônico que a gente não consegue dar conta disso. Então, a gente resolveu na última reunião a gente criar um documento com as contribuições de cada instituição, de maneira que a gente possa auxiliar auxiliar as comissões permanentes, auxiliar o legislativo a, pelo menos, ter uma... dar mais dados a eles, né? Para que eles possam tomar as devidas... os devidos processos em caminhar as coisas que têm que caminhar. Desculpa, acabei me engasgando. E, como você percebeu agora no finalzinho, nós estamos procurando, vamos procurar criar esse documento de maio, um esboço desse documento de maio, até a nossa próxima reunião de junho, onde a gente vai começar, a gente vai avaliar esse esboço, tentar melhorar para que no início do primeiro semestre a gente encaminhe a deputada Tia Ju, que é a nossa chefe imediata, né? A nossa... a minha chefe imediata, né? E ela vai tomar as devidas providências com esse documento, ok? E a gente já tem até uma... a gente já tem até de certa forma uma agenda para o segundo semestre, onde no segundo semestre a gente pode... a gente vai ter duas coisas que estão pendentes, que é retomar a apresentação do estudo realizado pela consultoria Sinergia, né? A respeito do BRT e todas as interferências que podem acontecer no BRT Trans Brasil, e convidar o representante da concessionária Rio Galeão, mas aí seria bom também esperar para o segundo semestre para ver como é que as coisas se desenvolvem, ok? Então, isso é mais ou menos um resumo do que nós estamos fazendo. E vamos esperar a sua contribuição, a contribuição da UERJ a respeito a essa questão de segurança pública, que é uma... é de extrema urgência para o Rio de Janeiro, ok? Certo. Tem grupos de pesquisa que está da questão da violência dentro da UERJ também, eles têm dados, a gente pode já buscar alguma informação com eles, né? Um grupo de pesquisa bem consolidado, né? Tem alguns relatórios da UF também, então o meio acadêmico ele tem algumas... ele tem alguns relatórios, né? E tem pesquisa já adiantada, né? Ótimo. Então, eu creio que a gente está bem posicionado, né? Pelo menos no caminho que a gente vai ter que enfrentar, e agora é só arregaçar as mangas e mandar ver, né? Vamos construir esse documento para que a gente possa encaminhar para a Tia Ju. Todos concordam? Concordamos. Eu acho que seria interessante também buscar algum tipo de informação com essa GLO no Galeão. Seria possível isso? Eu acho que seria alguma coisa importante, né? porque assim, né? Essa questão do tráfico de armas também, né? Eu não sei se essa GLO já produziu algum relatório. Delmo, você tem alguma informação? As informações que eu tenho sobre a questão da GLO, ela não é muito importante. Está mais do que sabido que as armas não chegam no meio do bojo da companhia de aviação. Isso aí, pô... Para que o cara vai se meter num problema se ele pode passar pela fronteira? Pela fronteira seca ou pela fronteira molhada? Não, mas já aconteceu de chegarem armas e peças de armas nos tonéis, assim, de peças de piscina vindo da Flórida, né? Então, com um interceptador lá na Flórida, inclusive, lá em Miami, se eu não me engano. Então, já teve uma recepção pesada de peças de armamento, né? É verdade, mas a última vez que chegou e que foi pego o equipamento de fato de quantidade nos aeroportos, deve ter uns cinco anos ou seis. Eles vieram dentro de uns aquecedores a gás, os fuzis estavam desmontados, foram cerca de 60 fuzis. mas a GLO é uma tentativa, mas o problema não está sendo ali. O problema está sendo na entrada na fronteira seca, principalmente, e os navios que chegam aqui de noite e descem um bocado de armamento. Porque é muito mais complicado você... Fisca, é muito mais complicado você colocar... Acontece, acontece, mas não é de grande modo. Não é por aí. Segundo a estimativa da polícia, nós temos mais de 12 mil fuzis no Rio de Janeiro. Nós temos um exército. O exército deve ter no Rio de Janeiro 16 mil homens. Tem 12 mil fuzis com os traficantes. Isso aí não chega mais pelo aeroporto. É claro que é interessante, né? Você fazer uma fiscalização, é importante, mas o problema chega de fato nas estradas. Principalmente, a maior parte dessas armas chega pelo Paraguai e pela Bolívia. Isso é o que a polícia tem dito. Obrigado, Delmo. Luiz Roberto, quer falar alguma coisa? Quero. É só uma sugestão. Já que tem que preparar esse documento sobre a segurança pública, não sei se no grupo teria um cientista social, né? Seria um perfil de profissional importante para poder ajudar nesse tema de segurança pública, né? Não sei se nesse nosso fórum teria alguém em formação de ciências sociais. Seria interessante. É só uma sugestão. Eu realmente também não sei se tem. Mas, anotada a sugestão, sem problema. Só isso. Espero que apareça antes da gente confeccionar. Eu nisso. só duas complementações aqui, Fred, rapidinho. Em relação a esse estudo da COP, ele já está parcialmente apresentado, eu posso compartilhar inclusive uma matéria que foi feita na revista Ônibus com os dados, mas eles ainda não terminaram o estudo, então eu vou ficar na dependência da gente poder receber. Mas aproveito para reiterar o convite aqui do workshop que eles vão realizar semana que vem, vou colocar de novo no grupo, que, claro que não vai estar falando sobre segurança pública, mas vai estar discutindo mobilidade lá na Associação Comercial, então eu acho que um dos pontos que apareceu foi a questão de segurança pública e o pessoal vai estar tendo uma palestra do secretário de Vitória que uma das coisas que eles resolveram lá na Grande Vitória em termos de mobilidade também foi a questão de segurança, isso é um pouco o que o Delmo falou, de fazer com que as guardas municipais estejam presentes, estejam uma grande força-tarefa, então eu acho que vai ser uma discussão bem interessante e a gente tem alguns artigos que a gente já escreveu sobre a influência da segurança pública na mobilidade urbana e eu acho que pode ser até um ponto a gente começar a levantar esses topos, atributos, então a gente faz isso, a gente começa cada um levantando o material que tem, coloca no grupo e ainda que não seja a formalização, acabei de ver que o Diogo já colocou uma nota técnica aqui bem interessante, a gente tem algum material meio particionado, mas não está formalizado assim como uma nota técnica como o que o Jean já fez, mas eu acho que o caminho vai ser um pouco esse, a gente pode até se basear no documento esse que o Diogo já colocou para a gente tentar ver se todo mundo tem meio que esses itens, e a gente vai ter que focar efetivamente nessa questão do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do nosso usuário, do operador, do poder público, eu acho que assim a gente vai conseguir estar montando efetivamente, então a sugestão é que de fato eu vou precisar esperar esse documento ser formalizado pela COP para poder passar para vocês, mas eu já vou colocar o que eu tenho que foi publicado, tá? Então a partir daí a gente começa, eu sei os números porque já foi apresentado, mas o relatório final não foi entregue ainda, tá? Ok, sem problema. Bom, então se todos concordam, Luiz, você quer falar de novo? Ou você esqueceu a mãozinha? Não, esqueci de abaixar a mão. Ah, bom. Diogo? Eu procurei a mãozinha aqui para levantar, mas também não achei que nem o Delmo, então... Não, só para falar do... O Nício já falou do documento que eu coloquei da nota técnica da Fijan lá no grupo, ela fala do roubo de carga, mas para mim é fundamental alguns pontos que o Delmo topou que eu concordo totalmente a DTF 635, é um ponto fundamental para a gente tocar nesse nosso trabalho, que não é possível ter uma medida dessa em vigor aqui no Rio de Janeiro e só no Rio de Janeiro. E outro caso, o Delmo falou da visita à CORE, eu não fui porque eu estava em campo, mas eu tenho visitado algumas delegacias e é petição de miséria, realmente, Delmo. Ainda mais na Baixada, meu Deus do céu, hoje eu vou, depois do almoço aqui, eu vou para a Fazenda Botafogo. A delegacia lá, acho que 70% dos carros não funcionam. Tem carro que ainda tem melhor estado, ele é rebocado, colocado em uma esquina para ficar lá de figuração, porque se precisar que ele saia correndo atrás de alguém, ele não vai sair, ele só é deixado lá para figuração, mas 70% não funciona, isso aí é um absurdo mesmo, isso aí tem que constar com toda certeza. Desculpa, Delmo, só compartilhar isso que vocês estão comentando, aconteceu com a gente ontem, a gente está com uma pesquisa de campo em Belfor Roxo, que eu estou fazendo um projeto e eu precisava de contagem volumétrica. Os pesquisadores foram abordados por traficantes, por pessoas que começaram a apontar fato para eles, depois vieram os traficantes armados, enfim, a gente querer fazer projeto de mobilidade, melhorar o tráfego na região central de Belfor Roxo, a prefeitura não tem dados e a gente coloca uma equipe de campo e nem isso a gente consegue. Então, assim, eu acho que a gente está nesse nível, a gente enquanto engenheiro, a gente enquanto querer fazer mobilidade, a gente não tem o mínimo que são dados e você não consegue coletar em campo por essa questão da baixada. Então, assim, a gente está num nível que hoje, inclusive, eles não foram, a equipe se recusou, então a gente, eu estou fazendo simultâneo Caxias e Belfor Roxo e eu não tive gente em campo hoje, quer dizer, eu já estou tendo que mobilizar a nova equipe para recomeçar na terça, porque amanhã não se faz pesquisa, então é preocupante, é muito preocupante, não estou falando só da situação, eu preciso, não, projeto de cheiro de tráfego, que é o básico, que é para a gente resolver um problema, nem isso a gente consegue por questões de ter gente lá, você não pode fazer contagem na rua. Eu lembrei agora que a gente tem que ler todos os itens que a gente puder colocar nesse tipo de documento, eu acho que a gente talvez tenha que mostrar a urgência, foi o que o Delmo falou, realmente a prioridade é essa e a gente tem que mostrar isso, passar isso adiante. Desculpa, Delmo, ter te interrompido aí. Eu fiquei surpreso quando fui na cidade da polícia, porque eu confesso que eu não conhecia, nunca tinha ido. Ela foi inaugurada há cerca de 10 anos atrás, talvez um pouquinho mais, 12, e aí a gente vê que realmente parece que aqui no Rio de Janeiro está sempre fazendo um arremedo, nunca faz a coisa. Então, pegaram uma unidade industrial desativada da Sousa Cruz para aproveitar, é uma área grande, as edificações, e aí colocaram a cidade da polícia, botaram a cidade da polícia num lugar em que, evidente, se você tem polícia, você tem que ter os veículos, tem que ter os automóveis, tem que ter lugar para moto, tem que ter da polícia, tem que ter para o caveirão, para os caveirões, esse negócio todo, né? Porque lá naquela cidade da polícia tem várias unidades especializadas. Bom, aquela área simplesmente não tem praticamente área para estacionamento, não tem uma oficina para fazer uma manutenção daquela que você faz de semana, você não tem um lavadouro para os veículos. É tudo, porra, para inglês ver. Os policiais, os carros deles, eles deixam do outro lado da avenida, acho que é Martin Luther King, se não me engano, embaixo da estrutura da linha do metrô que é elevada, o cara para sair dali para atravessar a rua, ele está passando do lado de uma favela complicadíssima, a pé, para atravessar a rua. Quer dizer, tudo aqui é amador. Isso é um absurdo. Também, se a gente for pensar, não vou dizer que a polícia é santo, nem que ela é o demônio, mas ela é um reflexo da sociedade, uma sociedade permissiva, né? deixa essas coisas acontecerem. Agora, você exigir do cara também que ele se mate para defender esse tipo de sociedade, é complicado, a não ser que você mude o entendimento e a atenção que você dá para essas pessoas, para esses policiais. Então, nós fazemos as coisas totalmente sem estrutura. E o que está acontecendo com a economia do Rio de Janeiro é se refletiu alguns anos atrás quando o estado do Rio quebrou pela primeira vez que deve ter sido há uns 20 e tantos anos atrás. Só que cada vez que ele vai quebrando, ele vai ficando com menos possibilidade de ter uma recuperação, porque ele não consegue mudar nada. Então, eu fico muito satisfeito, viu, Fred, desse entendimento que o grupo está tendo, que só tem uma prioridade. E vamos tentar. Eu não acho que o documento precisa ser extenso, o documento precisa ser objetivo. Um documento com duas ou três folhas é mais do que suficiente. Concordo. E a gente retratar um pouquinho essa dificuldade que a sociedade parece que não quer enxergar, ela não enxerga que isso é prioritário. O show da Madonna com aquelas barbaridades todas que teve lá foi muito mais prioritário. Então, nesse negócio, inclusive, o desmando é tão grande que há pouco tempo atrás, eu não me lembro qual foi a entidade que entrou numa ação, uma denúncia no Ministério Público buscando uma ação proibindo a polícia de averiguar. Por exemplo, quando entra o ônibus 474 em Copacabana, aquele ônibus ali é crime puro, só tem marginal ali dentro, 90%. Os que não são estão a caminho, estão fazendo estágio para receber o diploma da polícia não poder mais parar os ônibus e querer investigar um por um ali na hora. Não sei se essa ação já virou alguma coisa lá no Ministério Público ou não, esse inquérito, diabo que é, mas e a sociedade fica calada. Você vê esses malucos fazerem esse tipo de solicitação como a que foi feita que desagou na DPF 635 e a sociedade não se manifesta. Acho que a gente tem que colocar no documento também esse apagão social que está tendo para o que realmente é importante. Ok. Então, gente, já são dez e meia praticamente. Então, já que nós estamos acertados e comprometidos, eu vou me despedir de vocês, agradecendo a presença de todos na reunião, agradecendo a fala de todos e esperando as contribuições para que a gente possa construir esse nosso documento que vamos enviar a Tia Ju. Lembrando que a Tia Ju é ela que vai encaminhar para quem é de direito e de acordo com a estratégia que ela escolher, que ela conhece melhor os caminhos dentro da LERJ. Então, muito obrigado a todos. Tenham um excelente restante semana, restante de semana e nos falamos pelo grupo do WhatsApp. Ok? Até a próxima reunião. Olha, pessoal, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.